Vamos ver no vídeo de hoje, este guarda-roupas planejado ou roupeiro, como também é conhecido, com três portas de correr, com espelho na porta do meio, gaveta secreta, roda teto e roda pé ripado. Guarda-roupas com três portas de correr. Do lado direito do roupeiro, temos o maleiro e três prateleiras, e o gaveteiro com quatro gavetas. Gavetas com corrediças telescópicas que suportam 35 kg, e puxador com acabamento refinado. Puxadores das portas de correr são em cava feito na própria madeira em 45 graus. A porta de correr do meio é com espelho com borda infinita, colado no próprio MDF. No meio do guarda-roupas, temos mais um maleiro, e o cabideiro, calceiro com corrediças telescópicas. E dois sapateiros. Do lado esquerdo, temos mais um maleiro e três prateleiras, e o gaveteiro com quatro gavetas. Você já suspeita onde está a gaveta secreta? Deixe nos comentários. Os cipados do rodapé é para esconder as gavetas secretas. Aproveitamos a base que foi construída para o guarda-roupas, construímos as gavetas secretas, dando um melhor aproveitamento de espaço. Trilho inferior embutido, deixando o acabamento ainda mais bonito e funcional. Os acabamentos laterais são com tamponamento de 30mm, e o fechamento do roda-teto é todo ripado. Sabia que temos um grupo especial no WhatsApp e Telegram? Lá deixamos arquivos em PDF para download com dicas exclusivas. De notificação de novos vídeos no canal, os links estão no primeiro comentário fixado. Inscreva-se. Ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Separamos uma playlist especial para você.